No quadro Participe, a gente sempre divulga aqui iniciativas que abrem canal para a contribuição do cidadão. E a notícia de hoje é que a população poderá contribuir com sugestões para melhorar as ações do Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Este plano prevê a redução das emissões de gases do efeito estufa. O Brasil firmou compromisso voluntário junto à Organização das Nações Unidas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. São substâncias que provocam aumento da temperatura, como o gás carbônico, emitido por automóveis, indústrias e queimadas de florestas. A meta do governo brasileiro é reduzir a emissão desses gases entre 36% e 39% até 2020. A redução, além de contribuir com o esforço mundial, faz parte do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que começou a ser implantado em 2009 e envolve vários ministérios. Num esforço conjunto, medidas vêm sendo tomadas pelo governo federal, como o reflorestamento de áreas degradadas, a fiscalização e o controle do desmatamento. Em decorrência da redução das taxas de desmatamento na Amazônia, a partir de 2005, nós temos aí cerca de uma redução de 84% das taxas de desmatamento na Amazônia, se comparados o período de 2004 a 2011. E muito da redução de emissões de gases do efeito estufa vem em função dessa redução nas taxas de desmatamento. Outra medida é a substituição da matriz energética por fontes de energia limpa, como energia eólica e de biocombustíveis. Agora o Ministério do Meio Ambiente pretende fazer a atualização do Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Para isso, abriu uma consulta pública. A ideia é aprimorar as ações para a diminuição dos impactos da mudança de clima no Brasil. Esse texto que foi colocado agora em consulta pública é o resultado desse trabalho de governo e do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. E o processo de consulta pública que se abre nesse momento tem a intenção de ser mais uma oportunidade da sociedade trazer suas contribuições. E as contribuições para atualizar o Plano Nacional sobre Mudança do Clima podem ser enviadas até o dia 25 de outubro pela internet no site do Ministério do Meio Ambiente.